Terra indígena sem garimpo foi o que defendeu a ministra Sônia Guajajara no Senado, que fez um balanço das ações a favor das comunidades tradicionais no país. A ministra Sônia Guajajara fez um balanço das ações. Ela citou a homologação de seis terras indígenas, a recriação do Conselho Indigenista e a autorização de um concurso público para a FUNAI ainda este ano. A ministra falou da força-tarefa de ajuda humanitária ao povo Yanomami. Ela lembrou o repasse recebido de 12 milhões de reais para recuperar áreas degradadas do estado de Roraima. E citou alguns resultados obtidos pela ação de desmonte de garimpos ilegais. Foram 43 prisões já realizadas, foram 138 milhões de dinheiro bloqueado. Foram 40 mandatos de busca e apreensão, foram 70 balsas inutilizadas, 18 aviões e 2 helicópteros. Com o apoio dos militares, está prevista agora, em maio, a aplicação de vacinas do calendário nacional em 62 aldeias do estado do Amazonas. Cerca de 6 mil indígenas serão imunizados. Durante a conversa com os senadores, Sônia Guajajara pediu apoio para a reprovação do projeto que autoriza garimpo em terras indígenas mediante consentimento das comunidades locais. A ministra é contra a proposta, mesmo com a garantia de divisão de lucros com as aldeias. Não é prática dos povos indígenas praticar a mineração ou mesmo o garimpo. Os povos indígenas querem viver livres em seus territórios, com o direito de ter ali a segurança alimentar, de produzir seu alimento, de gerar renda. Mas, para isso, nós precisamos ter o território livre desses invasores.